Olá pessoal, terça-feira chegou novamente, estamos aqui com o nosso quadro Previdência hoje em 10 minutos e eu, Rafael Leão, vou trazer algumas das notícias semanais para vocês, algumas das novidades do INSS. Essa semana nós temos notícia quente aí, o INSS pagando o 13º para quem tem benefícios de até um salário mínimo, hoje no dia 25 de maio inicia-se esse pagamento e nós teremos outras parcelas do 13º sendo pagas nos próximos dias também. Vou aproveitar essa ocasião para falar um pouco sobre quais benefícios do INSS nós temos o 13º e quais benefícios nós não temos a possibilidade do 13º. É muito comum ver a confusão entre o benefício assistencial, um benefício que não dá o direito ao 13º e as aposentadorias, que são benefícios com o 13º. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, é claro, não esquecer dos nossos recados, né? Amanhã nós temos aqui no nosso canal Rede Previdência uma live respondendo perguntas e respostas, com perguntas e respostas, onde a gente vai responder algumas das perguntas deixadas aqui nos nossos vídeos e vai ser uma experiência bem legal, onde a gente vai ter a oportunidade de dialogar bastante com o pessoal que acompanha nosso canal. Nós agradecemos aí o canal já chegando em mais de 2 mil seguidores, né? Em mais de 2 mil inscritos e nós só temos a agradecer a todos os espectadores do Rede Previdência, né? Então amanhã, encontro marcado, vai ser bem legal, né? Estarão lá todos os doutores que participam aqui do nosso Previdência hoje em 10 minutos, né? Doutora Karen, doutora Lisiane, doutor Ricardo Souza, enfim, vai ser um encontro bastante legal também. O doutor André Vasconcelos, né? Que está sempre aqui no Rede Previdência, então não percam, né? Vai ser uma live bastante interessante e por último também deixar alguns recados, né? Se inscrever no canal, comentar aí o nosso vídeo, vídeo, o que você pode ter de perguntas, né? O que você pode ter interessado, deixar aí o seu comentário, colocar o seu like também no vídeo, compartilhar com quem possa ter interesse nesse conteúdo e vamos lá para o vídeo, falar um pouquinho das questões do 13º, né? Então o que acontece? O INSS já há um tempo, né? Já vem se alongando um pouco essa situação do 13º e finalmente hoje, bateu-se uma tela em relação a isso, os aposentados e pensionistas que recebem benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo, passarão a receber a partir de hoje, dia 25 de maio, a sua parcela do 13º, né? E aí vai depender, na realidade, do último número, do benefício dessa pessoa, qual será o dia dela, na realidade. Então, quando o benefício, ele terminar no número 1, né? O final em 1, será pago hoje no dia 25, né? O final 2 será pago no dia 26 e assim por diante, né? O final 3 será pago no dia 27, final 4 será pago no dia 28 e assim por diante. E o que acontece? Para quem ganha benefícios maiores do que um salário mínimo, esse benefício vai iniciar a ser pago no dia 1º de junho, né? Então, não vai começar o pagamento agora no dia 25 para todo mundo, só para os segurados com benefícios do valor de um salário mínimo, né? Então, vamos ter o início desse pagamento dos benefícios de 13º, né? E uma pergunta muito comum que surge entre os segurados, né? Em relação a isso, nos atendimentos, né? Do direito previdenciário, eu que estagio aqui com o doutor Ney e o doutor Fábio Leão, né? São os dois sócios aqui do escritório e nós recebemos muitas perguntas nesse sentido. Quem é que tem direito a esse 13º, né? Muitos segurados, inclusive, costumam dizer, ah, doutor, eu recebo aqui a aposentadoria sem o 13º, né? A modalidade de aposentadoria sem o 13º. E é importante a gente esclarecer que não existe essa modalidade de aposentadoria sem o 13º. O que muitas vezes os segurados confundem é que o benefício de prestação continuada, né? Um benefício que faz parte da assistência social, né? Que está previsto também na Constituição Federal, a partir do artigo 203. A assistência social dá o direito a um benefício de um salário mínimo. E aí muitos segurados que recebem esse benefício no valor de um salário mínimo para o idoso, por exemplo, então para os maiores de 65 anos, acabam imaginando que se trata, na realidade, de uma aposentadoria, até porque foi recebida a partir do cumprimento de um requisito de idade. Mas o outro requisito, justamente, desse benefício de prestação continuada, então o benefício da assistência social, é também a condição de miserabilidade. Então, não conseguir prover por si só as suas necessidades básicas, né? As suas necessidades econômicas para a sua manutenção no dia a dia. E o que ocorre é que muitos segurados que recebem esse benefício, né? O benefício de prestação continuada, acabam imaginando que se trata de uma aposentadoria. Mas é justamente isso que nós costumamos instruir nossos clientes, é que realmente existe esse benefício sem o 13º, mas ele não se trata de uma aposentadoria, mas sim de um benefício de caráter assistencial. Então, ele será prestado a quem deve necessitar, diferentemente da aposentadoria, que só será prestada a quem contribuir para a previdência social, na medida em que será recebido o benefício. Então, aqueles que contribuírem mais tempo, contribuírem com valores menores, terão evidentemente, com valores maiores, né? Terão, evidentemente, benefícios superiores. Aqueles que contribuírem com menos tempo, terão benefícios inferiores, respeitado, como sempre, é o valor de um salário mínimo, como o valor mínimo dos benefícios previdenciários, né? No benefício assistencial, se dá da mesma maneira essa questão do valor mínimo, que é sempre um salário mínimo, mas não é necessário o caráter contributivo. Então, não é necessário que se contribua para fazer jus a um benefício de prestação continuada, esse benefício assistencial. Basta que o segurado, basta que o beneficente, né? Nesse caso, ele não precisa ser segurado do INSS, basta que ele cumpra os requisitos de idade, nesse caso, dos idosos, e o requisito da miserabilidade, né? Alternativamente, também existe a possibilidade de, em vez de se tratar de um benefício de prestação continuada para o idoso, que se trate de um benefício de prestação continuada para o deficiente. E aí, ao invés de ter que comprovar a condição de idoso, que é possuir 65 anos ou mais, o beneficente, né? Desse benefício de prestação continuada deverá comprovar que se trata de uma pessoa com deficiência. Então, aquela pessoa que não tem condições de participar da sociedade em condições de igualdade com os demais. É o conceito de deficiência que se utiliza intimamente. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado esclarecido a diferença entre os segurados que recebem e os que não recebem. São justamente essas diferenças, tá? Então, os benefícios previdenciários, então, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, por exemplo, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária, todos esses benefícios têm, sim, o direito ao SPC, os benefícios da Previdência Social. Já os benefícios da assistência, esses não terão direito ao SPC. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Podem deixar nos comentários o que vocês imaginaram desse vídeo e a gente se vê na próxima terça-feira, lembrando também na nossa live amanhã, a partir de 7 horas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.